Faltam apenas dois dias para a chegada da Chama Crioula e a abertura oficial do acampamento Farroupilha na capital. A expectativa dos organizadores é de que o público supere o do ano passado, quando mais de um milhão de pessoas visitaram o Parque Harmonia. E se depender de quem está com a mão na massa, a meta vai ser facilmente alcançada. Com 12 anos de acampamento no longo e muito estilo, Júnior já ganhou o título de quase mascote oficial do evento. O Júnior é meu eterno e o único amigo que eu tenho é o Júnior, está sempre comigo. E sempre vem aos acampamentos? Sempre no mesmo, sempre acampando comigo, dorme comigo, mora comigo no acampamento. O acampamento Farroupilha começa oficialmente na quarta-feira e por isso muitos ainda fazem os ajustes finais nos piquetes. E o público que vem aí não é pequeno. São esperadas mais de um milhão e duzentas mil pessoas. Gente que vai garantir a cifra de quem veio lucrar. Olha, a gente está esperando bastante vendas, né? Estamos desde o dia 20 aí esperando o público chegar. A partir do dia 7 o pessoal vai vir bombando para cá. Que feriado, né? Este ano o tema escolhido para o evento foi República das Carretas, nome que vem carregado de um simbolismo histórico. O engrandecimento da cultura, o transporte era feito por carretas, o transporte era feito por juntas de bois. E que levaram a conhecimento, a cultura, a história, o gaúcho a crescer, a tornar o nosso estado, o Rio Grande do Sul, grande. Ao todo serão 158 oficinas e atividades acontecendo em galpões de 40 entidades. A pequena Melissa já tem as suas preferidas. Eu espero que seja bem legal, cheio de projetos culturais, que é a minha prática preferida, né? Daqui. Também que tenha várias apresentações, que eu adoro ir lá assistir no palco central, né? Mas apesar da positividade da maioria, para este piqueteiro que tem 20 anos de acampamento, desta vez o evento vai deixar a desejar. Nós temos um público que normalmente frequenta bastante o nosso galpão, né? E este ano a gente está sentindo a falta desse público. E a gente crê que o motivo dessa ausência seja a crise econômica. O acampamento ainda não abriu oficialmente, mas o primeiro fim de semana já registrou um público de 45 mil visitantes. Gente que enfrentou a chuva com coragem. Afinal, se existe coisa que o gaúcho não gosta, é de fugir da briga. Está vindo provavelmente um ciclone, né? Jô, mas por que o cara tem que incomodar, né? O cara podia relevar um pouquinho para nós. Mas e qual é o problema? Nós temos garra. Nosso sangue é forte. Então não tem problema. Todo ano é isso aí. Obrigado.